Grande é Seu Poder Infinita é a Sua misericórdia Deus Santíssimo, Deus Altíssimo Eu me alegro em Ti E o meu ser resulta Eu me prostro em Tua presença Deus Santíssimo, Deus Altíssimo Vou tocar o céu com o meu louvor Vou cantar a Tua glória para sempre Vou tocar o céu com o meu louvor Vou cantar a Tua glória para sempre Deus Santíssimo, Deus Altíssimo Deus Santíssimo, Deus Altíssimo Deus Santíssimo, Deus Altíssimo Vou tocar o céu com o meu louvor Vou cantar a Tua glória para sempre Deus é minha vida Deus é minha vida